Olá a todos, e agora vamos para o relato de hoje, que é do senhor Mauro, isso aconteceu com ele na cidade de Irati, que fica no estado do Paraná, e nessa época que foi no ano de 2010, o senhor Mauro tinha 44 anos, e hoje eu vou falar de algo aterrorizante que aconteceu comigo, pois o lobisomem veio no meu sítio para aterrorizar os meus animais, e assim eu tive que enfrentar essa peste, pois bem, e tudo começa assim, eu moro ainda no mesmo sítio onde aconteceu isso comigo, e naquela época um vizinho meu veio conversar comigo, e ele me disse que ele se levantou na madrugada com os latidos dos seus cães, mas depois os seus cachorros pararam de fazer barulho, no entanto, esse meu vizinho que morava em uma chácara, olhou na direção do meu sítio, e se assustou com o que viu, pois esse homem falou que tinha um animal estranho enorme rondando o curral do meu sítio, e aquilo queria entrar ali dentro de todo jeito, mas como a porta desse estábulo estava fechado, o bicho acabou desistindo e foi embora, esse meu conhecido me disse também que iria tomar cuidado, pois aquela criatura parecia ser bem perigosa, e se atacasse alguma pessoa seria uma tragédia certa, claro, depois dessa informação e aviso, eu fiquei meio que cabreiro quando chegava nas noites, e às vezes olhava pelo meu quintal, para ver se esse tal bicho aparecia, enfim, passaram-se alguns dias, e eu acabei deixando essa história dessa fera para lá, mas acontece que uma certa noite, eu já estava quase que dormindo, e foi aí que eu me lembrei que eu tinha esquecido de deixar comida para o meu cavalo, aí na pressa eu preparei a comida do meu animal, e fui levar para ele no curral, logo assim eu aboi a porta do estábulo, e entrei ali dentro, e comecei a alimentar o meu cavalo, mas para minha surpresa o meu cavalo começou a ficar nervoso com alguma coisa, aí eu parei e estranhei, e em seguida ouvi algumas passadas perto do curral, acabei me escondendo atrás de umas madeiras, para ver o que era, mas assim que olhei na porta do curral, que eu deixei aberta, eu levei o maior susto da minha vida, pois eu vi uma criatura enorme e preta, mas aquilo estava em pé igual a um homem, e andava erétro em duas pernas, mas esse bicho era meio que corcunda, e esse seu estava de um jeito meio que desconfiado, e aquilo aproveitou que a porta do estábulo estava aberta e ele entrou, nessa hora eu tremi de medo, pois para mim essa fera era um lobisomem, porque aos seus olhos era um aceso tipo igual a luz, e a cabeça dele parecia ser idêntica a de um macaco misturado com um cachorro, pois ele tinha orelhas grandes e pontudas, e o focinho igual a de um cão, e realmente era algo assustador de ver esse lobisomem na minha frente, e essa criatura passou andando bem perto de mim, mas ainda bem que ele não me viu, pois ali dentro estava bem escuro nessa hora, o fato é que esse ser entrou no curralzinho de cercado de madeira onde ficava o meu cavalo, e esse lobisomem começou a atacar o meu animal, mordendo e batendo nesse meu cavalo, e esse meu animal não conseguia sair de dentro desse curral, nessa hora em que esse lobisomem ficou distraindo, surrando o meu cavalo, eu aproveitei e saí de fininho sem a criatura perceber, o lobisomem me viu só quando eu já estava saindo na porta do estábulo, mas já era tarde dele tentar me perseguir, e rapidamente, correndo, cheguei na minha casa, e peguei o meu ferro de defender família, eu estou falando assim para o youtube não travar esse vídeo, mas em seguida eu ouvi os meus dois cachorros latindo, já na direção do curral, abri a janela da cozinha, e nisso eu ouvi os meus dois cães, latindo de longe para aquele lobisomem que saiu andando em quatro patas, para o lado de fora, aquele bicho estava com a intenção de atacar os meus cachorros também, mas como aquele bicho estava meio que de costa para mim, apertei o dedo no ferro de defender família, e pegou eu acho, na perna dessa criatura, aquilo rolou no chão, e levantou rápido correndo, eu perdi o espaço naquela janela, para dar outra dedada no lobisomem, e para não perdê-lo de vista, corri para a sala, e abri a janela, para dar outra dedada no lobisomem, mas a criatura já tinha fugido, pois os meus dois cães, estavam latindo perto da cerca, para onde essa criatura teria fugido, a minha mulher acordou assustada, com uns barulhos, e eu falei que apareceu um animal enorme, e que se parecia com uma onça, depois disso, fiquei a madrugada toda acordado, pensando nesse bicho, e se ele voltaria, e ainda bem que passou-se as horas, e o lobisomem não voltou, mas assim que amanheceu o dia, eu fiquei um pouco mais tranquilo, e também preocupado, com a dedada que dei nesse monstro, pois se ele for lobisomem mesmo, ele iria virar homem novamente, e acabar dando algum problema para mim na justiça, por ter acertado alguém, mas na parte da manhã, ainda fui ver o meu cavalo, que foi atacado pelo lobisomem, e vi que ele estava todo arranhado, e com várias marcas de mordidas profundas, pois bem, passou-se alguns dias, e nada de alguma informação desse lobisomem, ou alguém ferido, e durante essa semana, uma das minhas sobrinhas, que sempre ia em casa conversar com a minha mulher, apareceu no meu sítio, e ela trabalhava de auxiliar de enfermagem, no hospital da cidade, e ela me disse, que um sujeito, que foi ferido na perna, foi um ferro de defender família, alguns dias atrás, estava internada no hospital, e que os policiais, foram conversar com esse homem, e saber quem o feriu, e esse sujeito machucado, só dizia, que foi uma dedada perdida, e estranhamente, os militares, puxaram a ficha desse sujeito, mas o cara, era limpo na justiça, mas a minha sobrinha, me falou, que esse homem ferido, ficou internado, por dois dias no hospital, onde ela trabalhava, e esse cara, acabou, fugindo daquele local, sem ninguém vê-lo, eu não falei nada, para minha sobrinha do lobisomem, que deu uma dedada, para ela não confundir, essa história, com um homem ferido do hospital, mas que para mim, esse sujeito, que eu fui do hospital, era suspeito, de ser lobisomem, mas até hoje, eu ainda me preocupo, dessa criatura voltar qualquer dia, para se vingar de mim, bom pessoal, obrigado, por assistir o meu relato, e se vocês gostaram, deixe seu like, e se inscreva no canal, e toque o sininho, de notificações, para receber novos vídeos. canal meia noite, o seu canal do terror, boa noite a todos, e agora, vamos para o relato de hoje, que é, do senhor Márcio, e isso aconteceu com ele, na cidade de Barreira, e fica no estado da Bahia, e nessa época, que foi no ano de 1986, o senhor Márcio, tinha 31 anos, e hoje, eu vou contar uma história, sobre uma criatura, que eu só ouvia falar, mas eu achava que era lenda, até ter uma experiência terrível, como um lobisomem, e tudo começa assim, eu moro em uma vila rural da minha cidade, onde as casas, nesse tempo, de muitos anos atrás, era bem afastadas, uma das outras, e eu morava praticamente, em um pequeno sítio, porém perto do meu bairro, tinha um riacho, onde eu sempre pescava alguns peixes, bem, e foi que uma sexta-feira, eu fui pescar nesse córrego, e peguei alguns peixes, durante a tarde toda, e assim depois, levei os pescados, para minha casa, e os guardei na geladeira, o fato é, que quando chegou na parte da noite, eu comprei algumas cervejas, e assim, eu resolvi limpar os peixes, por volta da meia noite, para afuitá-los, e comer, tomando as minhas bebidas. Então assim, eu levei os peixes, até o tanque de lavar roupa do meu quintal, e comecei a limpar as pescas, o fato é, que nesse instante, eu comecei a ouvir, muitos latidos de cães ao longe, mas depois de um tempo, eu nem liguei para isso, e continuei o meu serviço. E assim, depois de fazer tudo, eu peguei os restos dos peixes, e joguei dentro de um saco de lixo, e deixei na frente de casa. No entanto, aí eu fui voltando, para pegar os peixes limpos no tanque, e foi aí, que eu vi, um vulto de um animal, que estava do lado do tanque, e aquilo parecia em pé, igual gente, e essa fera comia a minha pesca. Mas não deu tempo de eu me esconder, pois aquele animal me viu, e em seguida, esse bicho ficou em quatro patas, e começou a me olhar. E claro, eu fiquei espantado, e não quis correr, para a fera não vir atrás de mim. Mas o estranho desse animal, que me chamou a atenção, e me deixou apavorado, era o brilho nos seus olhos, que pareciam acesos, que dava uma impressão de um animal demoníaco. Enfim, como o banheiro de fora de casa do meu quintal, estava perto de mim, eu entrei rápido ali dentro, para me proteger, de qualquer ação da criatura pudesse tentar contra mim. Mas eu fiquei assustado, porque essa fera, não veio atrás de mim. Ele parou na frente de casa, e parecia querer entrar ali dentro. Aí eu fiquei com medo, e fiz um barulho, para podê-lo assustá-lo. E deu certo isso, pois não demorou muito, e essa fera veio até o banheiro, que era de madeira, e começou a rondar em volta. E nessa hora, eu estava bem assustado. Mas na esperança, também, dessa criatura desistir, e ir embora. Porém, observando melhor esse animal, por mais que ele estava em quatro patas, ele se parecia muito com um macaco. Mas as suas orelhas, eram parecidas com a de um cão. E era um animal, que eu nunca tinha visto antes. No entanto, essa criatura, sabia que eu estava ali dentro. E essa fera, para minha surpresa, se levantou e ficou em pé como gente. Se equilibrando em duas pernas. E na hora, eu percebi que essa criatura era um lobisomem, e fiquei mais aterrorizado ainda. Mas a pior parte começou a acontecer, pois esse ser começou a balançar e empurrar o banheiro com as suas mãos de garra. Nessa hora, segurei as madeiras do banheiro, para o bicho não conseguir derrubá-lo. Nisso, o lobisomem enfiou uma das suas mãos de garra pelo vão das madeiras do banheiro. Aí, nessa hora, eu aproveitei e peguei a minha faca que eu tinha no coudre da cinta, e deu uma facada bem na mão do lobisomem, e ele rugiu de dor. E nisso, aquilo correu para os fundos do quintal. E os meus carins também chegaram perto de mim nessa hora. Como a criatura já tinha andado uma boa distância, eu aproveitei e corri até a minha casa, e em seguida peguei a minha espingarda de caça. E logo percebi que eu só tinha duas munições guardadas. Bom, recarreguei a arma, e fui olhar pela janela, para tentar ver se o lobisomem ainda estaria por perto, mas não vi nada. Porém, passando-se uns quarenta minutos, a criatura apareceu na frente de casa, revirando o lixo do peixe. Amirei bem a arma, e a tirei, e por sorte do lobisomem, o tiro falhou. Pois bem, nem quis arriscar a última bala, e só atiraria se a criatura resolvesse tentar entrar em casa para me atacar. Mas pela sorte, a fera pegou um dos sacos de lixo com o peixe pela boca, e em seguida esse ser sumiu, e não voltou mais. E passando um tempo, logo amanheceu, e eu fiquei mais tranquilo. Com isso, na parte da tarde, eu fui até a casa de um amigo meu, e consegui uma caixa de munição. Pois eu não queria correr o risco de encontrar um lobisomem desses na minha frente, sem nada para me defender. Pois eu tive muita sorte naquela hora, de conseguir acertar a facada na mão do lobisomem. E com essa ação, me ajudou a escapar dessa fera. Pois bem, logo passou-se alguns dias, depois do encontro que eu tive com um lobisomem. Mas algo estranho aconteceu, certo dia de manhã, pois eu fui comprar pão em uma quitanda, e vi um monte de gente reunida na rua. Assim que cheguei perto, eu vi, um corpo de um homem, com um lençol em cima. E aquele sujeito teria sido morto, por ser atropelado por um carro na madrugada. Olhei bem o cadáver, e o braço dele, estava um pouco para fora do lençol. E vi uma marca de machucado, na mão do morto, com vários pontos, que teria sido feito, em algum pronto-socorro. E o pessoal que estava ali em volta, dizia, que o sujeito atropelado, estava totalmente nu. Bom, depois disso eu fui embora, e comecei a raciocinar, toda essa história de lobisomem. E eu não sei não, mas aquele homem morto na estrada, poderia ter alguma coisa a ver, com a criatura que eu vi. Pois eu me lembrando bem, e dei uma facada na mesma mão esquerda, do lobisomem, que era a mesma mão esquerda do homem, que foi atropelado, que estava com pontos. Enfim, até hoje eu fico grilado com isso, na minha cabeça. E essa foi a minha história, que aconteceu comigo. Boa noite. Bem pessoal, obrigado por assistir um relato. E se vocês gostaram da história, deixe seu like, e se inscreva no canal.